...eficiência energética, é usado em produtos para atender aplicações do mercado. Nós vamos fazer esse bowl em papel apetite, a condição está favorável ali fora. Então nós vamos poder fazer um bowl ali fora, deixar um negócio mais até emocionante. E só para vocês terem ideia, esse passo tem um motor central, alguns dois servos motores, um em cada asa, cabeça e a parte transita. Chegaram uma cara que tem que passar, não é mora, então não lembro dele. Tem uma corrente de vento aí. Só faltava, né? Chegou o encantero. Estirante, né? ...e isso não pode deixar o mão. Um ya da hora mais que vocês conseguem gravar. Olhe o dedo aí, em um remédio. A gente balança, para estar avocado. Avanço dos micro sensores, 3 em 2 para asa. Você pode poder fazer o movimento, para fazer uma asa, para tanto ágil. Agora é assim. Bebou a água feia. Não poderia deixar a mão. Aos ambos estou... Boa a gente, é de trás lixlegats Claro que These retro recommandante tem que ser o 4 km lá, hein! Stop! Fica louco que te reflete Vamos lá Ah, mas está bom A área é vulnerável Vai! Que show! Fica louco Fica louco Para quem não visitei o nosso distante A gente tem que voar aqui Vocês podem estar vendo o pássaro em corte Com maiores detalhes Todo o mecanismo de voo E tem o vidro também Para quem não conhece o pássaro Meu Deus O aluno não encontrou de fora Pode estar lá vendo mais detalhes Para quem não conhece o pássaro É isso E aí Ah, é fudido, velho! Chameia tão dólar, velho! Tô, velho! Tô, velho! Tô, velho! Tô, velho! Tô, velho! Tessa élet exceblar, hein? Véron! Tessa élete, boi! E a sára bájú míst! Tessa élete! Tessa élete! Ahahahah